Tragédia e tristeza para toda a imandade da congregação de Crato, no estado do Ceará. Caros irmãos, irmãs, testemunhados da congregação ou não, que estão aqui no canal CCB, o azulzinho, a paz de Deus. Irmãos, faremos por uma família de nossos irmãos de lá do estado do Ceará. É que o Senhor, o nosso Deus, passou pelo meio do seu jardim, sua graça maravilhosa, e recolheu para si, e dessa forma, só o Senhor sabe, para seu reino de glória, mais uma rosa de sarão. A saber, a alma do agora, já saudou do irmão Tiago. Meia idade, dá para ver pela foto aí, né, irmãos? Ele atendia na obra, no ministério, como cooperador de jovens e menores, na congregação de Crato, no Ceará. Irmãos, ele deixou esposa e filhos. Teve muita gente no funeral do irmão. A causa da morte, irmãos, está sendo investigada. Mas, segundo informações, foi uma tragédia. Tiraram a vida do servo de Deus. O assassino fingiu-se de mendigo e o avejou com tiros na frente da casa dele. Isso mesmo, irmãos. Ninguém sabe o motivo. Se foi dívida, geralmente é algum negócio ou coisas do tipo. Mas, a Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o caso. É, irmãos, assassinato assim, só investigação para dizer a causa que gerou este assassinato. O motivo, dinheiro, só a Polícia vai dizer. Passou disso, é especulação. Ninguém sabe o certo. Então, vamos esperar o inquérito por este ano. Oremos para que o Senhor console e conforte o coração da família nesse momento de profunda dor e tristeza. Que eles sintam-se o amor e o conforto do Senhor em seus corações e que encontrem paz e esperança na certeza de que o caro irmão Tiago agora está nos braços do Senhor. Que a fé e as forças da nossa congregação cristã nos ajudem a superar este momento difícil, que possam encontrar consolo na certeza da vida eterna prometida por Deus. Oremos pela família dele para que encontre conforto e paz em meio a essa pena dolorosa. Como disse, tinha muita gente no velório do carro. E a saudade daquela imandade ficou insuportável. Codem as saudações para toda a imandade da congregação ou não que estão aqui no canal CCB Lazuzinho. Deus abençoe.